Meu coração bate forte, jogue a moeda, tente ganhar na sorte A mina é certo, é uma vez só, busque dar o valor Estude a real, qual é o preço do amor? Minha hora chegou, não posso desperdiçar Tudo que é bom pra mim, jogar fora nem pensar Tô tão feliz com isso, só quero te ver bem Descongelou tudo por dentro dela e mais ninguém Vou me entregar sem medo, meu coração tá mandando Suspirei num olhar, só fiquei imaginando Não quero nunca perder, lá tenho que levar a sério Realiza grandes sonhos, sei tudo tão sincero Hoje enxergo o mundo de um jeito diferente É assim quando o amor toca a gente Meu coração bate forte, jogue a moeda, tente ganhar na sorte A mina é certo, é uma vez só, busque dar o valor Estude a real, qual é o preço do amor? A noite cai, bate saudade, te carrego no peito Olho na janela, vejo essa estrela e fico no desejo Deito na cama, me sinto só, faltou ela do meu lado Já me senti assim, mano, não fica preocupado Mas tudo que você planta vai fluindo com amor Exemplo de vitória, já me tornei professor Tem muito a ensinar, o que eu aprendi com a vida Se tu pisar na bola, só vai colher ferida Eu acadeço a Deus pela bênção Sacada por depois tem minha vida, verdadeira namora Sonho doce e querido, meu coração me falou Então não desista, mano, luta por esse amor Se ela é a mina certa, segue em frente Sem braquejar até nesses casos Tu tem que ganhar Meu coração, bate forte Jogue a moeda, tente ganhar a sorte A mina é certo, é uma vez só, busque dar o valor Estude a real, qual é o preço do amor? Do amor Meu coração, bate forte Jogue a moeda, tente ganhar a sorte A mina certa é uma vez só, busque dar o valor Eu agradeço a Deus que nos abençoou